Olá meus amores, tudo bem que vocês ficam aqui no Campo Clube de Marciosa, porque meu avô vai cantar uma música, eu vou ter que me assistir, vem comigo, é a Asa Branca. Música Música Que braseiro, que bornaia, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Música Hoje longe muitas leva, nesta triste solidão, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, meu coração. Quando o verde dos meus olhos se espalhar na plantação, Então eu disse, adeusosinha, guarda contigo meu coração. Música Muito bem, isso aí foi para minha neta querida, Júlia. Parabéns. Essa foi a música, e tal vez amores, você não se esqueça do meu canal, se inscreva no meu canal, tchau. Beijinho de todas as boas de Asa Branca.